Fala galera! Beleza! Aqui eu deveria ter que sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez galera, estou trazendo pra vocês mais um vídeo de Skywars Galera, faz um tempo que eu não estou trazendo Skywars diariamente Não sei porque também não estou trazendo Mas agora, eu estou trazendo pra vocês Porque vocês gostam muito, beleza? E dessa vez estamos no servidor do Nubu Porque não tem hacker Ou pode ter e eu não vi É, vai saber, né? Então bora pra ele ver do cara O problema do servidor do Nubu Galera, é porque está muito lagado E eu acabei de perder, né? Ai, ai O problema do servidor do Nubu Galera, é porque está muito lagado o servidor dele Trava muito E essas coisas E não é só no meu PC O PC de muita gente também está travando E esse é o problema do servidor dele Mas é um servidor muito bom O IP vai estar na descrição Estou jogando no Pirata No Craft Pirata E eu recomendo vocês jogarem nesse servidor Porque é na versão 1.8, beleza galera? Olha isso Opa Acho que não veio ninguém nessa ilha Sobrou pra gente, né? Não tem mais baú aqui em cima, meu amigo Vou ver se tem que ir pra baixo Ah, está aqui Se vocês gostaram do Skyward Já deixa aquele like Que ajuda muito, beleza galera? Então, olha Eu dei sorte Eita, não é isso? Não, cara Não, mano Olha, está travando Pelo menos uma kill eu tenho que fazer agora, galera Eu preciso pelo menos uma kill Porque jogar sem fazer nenhuma kill é triste Beleza Vamos aqui Aqui embaixo também tem baú Eu acho Olha, está travando muito, mano Jogar sem fazer kill é complicado Mas, bora tentar, né? Ah, mas eu acho que eu fiz o kill sim, galera Ah, mas eu não estava gravando, né? Ah, tá Deixa quieto Então, bora para o meio Ou para ele Sei lá Dá uma fechada no teu cara Não Errei Acertei, não sei Não, eu errei Olha lá o cara E aí, galera Bora tentar ir para o meio Que o meio tem coisa mais interessante do que o meio Menos os players Que eles não são nada interessantes Errou Vou fazer esse negócio Boa, consegui Não, eu gosto de cair aqui Nem tinha visto esse negócio Ó, o frasco de encantamento Beleza Tem mais cara aqui no meio, né? Galera, estamos dentro da partida Que é que eu caí Não consegui gravar Então, bora tentar essa partida aqui Porque ela não deu muito certo Eu fui para trás e caí Não deu tempo de eu gravar Mas Beleza, vamos lá Tentar Ganhar uma partida pelo menos Uh, rapaz Eu consegui uma porção de velocidade Aí Olha aí, galera Travou muito o jogo Ó, uma kill Boa, galera Consegui uma kill pelo menos É o que eu estava querendo Ah, aqui no cima não tem baú Lógico que aqui no cima não vai ter Eita, Lógico Que susto Do nada O cara apareceu Ah, mano Galera É o que eu tinha falado pra vocês Se eu conseguisse uma kill pelo menos Já estava bom É, eu consegui, né? Então, bora tentar mais uma aqui Porque vocês gostam muito do Skywars Só não gostam de ver eu jogando Porque eu sou muito ruim Então, bora tentar mais uma Então, bora tentar pelo menos ganhar uma Vai ser meio que difícil Mas Tudo bem É, tem uma ilha aqui do meu lado É, tem uma ilha aqui do meu lado A impressão Nossa, travando Para de travar o jogo Não sei qual é melhor Ir pro meio Ou Eita Ae, acertei Boa, galera Conseguimos mais uma Kill Que ele estava precisando, né? Ah, não Mentira O bloco sumiu Ah, que saco Que chato, galera Olha isso O bloco sumiu Bora tentar essa aqui, então Onde é o baú É pra cá Ó, aqui Pronto Vamos equipar aqui Espalha de diamante Nossa, tá travando demais, galera Não dá pra jogar assim Ó Ok, vou É, derrubei Boa Conseguimos pelo menos Mais Mais um ponto E Bora lá Pra Ir nesse cara Olha lá o cara Joga a flecha Joga a flecha nele Nossa, ele conseguiu escapar, galera Ó, vamos tentar pelo menos aqui, ó Ele está bem escondido ali Olha lá Olha, eu acho que ele vai vir aqui, galera Espero que ele venha aqui Eu vou fazer um negócio bem legal com ele Nossa, galera Consegui até o que ele vai vir aqui, né? Consegui até o que ele vai vir aqui, né? Consegui até o que ele vai vir aqui, não é legal Mentira, eu não derrubei o cara Eu vou aqui Agora está aparecendo Egg Wars Tem um ovo Galera, talvez eu possa começar a colocar a música de fundo nos meus vídeos Que eu gosto muito Que eu gosto muito Opa, será que dá pra fazer isso? É, dá pra fazer isso É, dá pra fazer isso Vou jogar ovo nele Beleza Talvez eu venha nessa O cara está ali Ó, vamos tentar Ah, não vai dar pra me derrubar ele Ó, então vamos tentar aqui Ah, eu gastei tudo Hum, galera Será que ele tem ovo? Ou alguma coisa do tipo? Ah, ele tem, 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 tem Nossa, galera Será que ele vai morrer? Não Ih, tem arco Ixi Nossa, galera E agora? Não Não Ah, não deu, galera Essa é a última partida que eu vou, galera Que está meio difícil de eu jogar aqui Que Nossa, aquela oportunidade Dá pra mim Fazer um aqui Mas Eu Simplesmente Errei o pulo e Cai Sozinho Mas Bora tentar aqui, então Ó Olha aqui os itens É, tem uns itens até que bons Ó Dei até sorte Se eu não ganhar nessa partida Eu vou ficar muito triste Essa é a última que eu vou Será que tem mais barulho pra cá? Não, não tem, não Impressão minha Ó Vamos ir pra reunião daquele cara Não Ah, galera Olha isso, meu Mas, galera O vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram Já deixa aquele like Não se esqueça do favorito Comente E foi meio difícil de eu jogar Porque os caras são muito bons E eu sou muito ruim E, galera O vídeo vai ficando por aqui Tchau E Fui 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 Obrigado.